Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abertura Simples. No vídeo de hoje, vamos te falar quais são os impostos que cada tipo de empresa deve pagar. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? De acordo com o tipo de atividade e número de sócios, existem diferentes tipos de empresas. E para funcionar, essas empresas precisam estar enquadradas em algum regime tributário, que é o conjunto de leis que determina como a empresa pagará pelos tributos obrigatórios. Os principais regimes tributários são simples nacional, lucro real e lucro presumido. Acompanhem comigo quais são os tipos de impostos de acordo com o tipo de empresa. MEI. O MEI, indicado para profissionais que têm renda bruta anual de até R$ 81 mil e que podem ter apenas um funcionário, paga a menor carga tributária, que é feita através do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Esse pagamento é realizado mensalmente e seus impostos incluem INSS, ICMS e ISS. ME. O ME, ou microempresa, não se trata da natureza jurídica da empresa, mas sim do porte dela. Com um limite de faturamento anual de até R$ 360 mil e podendo contratar de 9 a 19 funcionários, para cada tipo de ME são cobrados 8 tipos de impostos. IRPJ, ISS, CLL, COFINS, ICMS, PIS e PASEP, IPI e CPP. EIRELI. A EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é uma empresa que para ser aberta exige um capital bastante alto. A EIRELI pode pagar os mesmos impostos que uma ME, mas apenas se ela for optante do Simples Nacional. Caso seja optante pelo lucro presumido, que é destinado a empresas com faturamento bruto anual de até R$ 78 milhões, os impostos pagos serão IRPJ e CSLL. Ambos serão calculados pela Receita Federal com base no lucro da empresa. Caso a empresa se enquadre no lucro real, destinado a empresas com faturamento bruto anual superior a R$ 78 milhões, os impostos pagos serão IRPJ e CSLL. Mas nesse caso, serão calculados com base no faturamento total da empresa. Sociedade Limitada A Sociedade Limitada tem toda a responsabilidade limitada ao capital social da empresa. E assim, os patrimônios pessoais de cada sócio ficam protegidos em caso de dívidas empresariais. Os impostos das empresas de sociedade limitada são os mesmos de uma IRL, que são IRPJ e CSLL. E é possível trocar o regime tributário de Simples Nacional para lucro presumido ou lucro real. SLU A Sociedade Limitada Unipessoal é uma nova modalidade de empresa que entrou em vigor em 2019. Com o intuito de proporcionar mais liberdade econômica, ela une o que há de melhor em uma IRL e em uma sociedade limitada. Ela pode ser enquadrada em lucro presumido ou lucro real, se o valor bruto anual passar de R$ 4,8 milhões do permitido no Simples Nacional. Os impostos de uma sociedade limitada unipessoal são IRPJ e CSLL. E aí, gostou do vídeo? Está precisando de um computador para a sua empresa? Através do link da descrição, você pode entrar em contato com os consultores do Abertura Simples. Nós iremos te passar todas as informações necessárias para que você contrate um computador. Até o próximo vídeo!